Fala galera canal, hoje eu estou aqui para mais um vídeo nesse canal, hoje o desafio vai ser pênalti, foi o que eu falei, que eu sou bravo mesmo, que eu tenho melhor de mim. No pênalti? Quero só ver hoje. Acabei de acordar, olha aqui, essa é a PLT no mês, cara, olha aqui, acorde então, acorde só que bom. Estou paralisado ainda, não, se chegou e já foi jogar, se nem aqueceu, vai, faz um aquecimento aí, nossa cara, parecendo, ajuda ele aí de grande. Não, não, aí não ande. Vem cá, vem cá, calma, vem cá. Van sei, segura, segura, segura a pernas aqui pra máquina. Vai dar ruim, olha lá, falei que ia dar ruim. Aqueceu? Acho que pra você aquecer, você tinha que dar duas voltas no campo correndo. Ah, não. Mas já que é desafio do pênalti, então, Daniel, já vai lá no meu Instagram, já vai lá no Menino da Tabor, já vai estar trazendo mais conteúdo dentro do Menino da Tabor. Já precisa achar uma Tabor, cara. Já achar, cara. Mas tá o seguinte, cara, o desafio do pênalti... Vai sair no meu canal, hein, Vitor, não achou dentro de um cara? Só isso. Ah, e Copa do Mundo do Giant? Copa do Mundo do Giant, dia 9 de novembro, hein, rapaziada. Vamos juntos. Vai sair a grande estreia, hein. Te garanto que essa Copa do Mundo no YouTube, ninguém viu do jeito que vai fazer, dizendo assim. É, não é a primeira... Então, bora, vou dar 20 pênaltis? Bora. Sim. Eu ganhei, eu só entrei com o começo. Ô, Daniel, mas você acha que teu chute vai chegar lá agora, que você deu aquela aquecida, assim? Olha aqui. Uou. Volta gigante, agora... Oi, mãe, eu vou fazer o quê? Pode ir? Pode ir, Daniel. Você tá autorizado. Pode ir? Pode. Daniel, detetive, na batida. Bateu! Vai do gigante. Ó, Daniel, você bateu no meio, cara. Olha, Daniel. Vamos ver, gigante. Tá batida. É, ele tem a chance de abrir o placar aí, já que o Daniel não fez nenhum. Gigante bateu! Tá lá. Eu fiz o pênalti no brasileiro, você acha que eu vou errar lá, que tema? Ô, Daniel, você tem que estar no canto, cara. Vocês estão no meio. Não, mas põe a bola no meio, né? Você põe a bola no canto, é o contrário, cara. Ó, o gigante já tá pondo uma pressão aí. Obrigado! Vamos ver, Daniel buscou o ângulo, cara. Buscou o ângulo, cara. É aquele jogador que tenta o difícil, cara. Que tenta o improvável. Vamos ver, gigante. É ele agora. Na batida, gigante. Bateu! Tá lá de novo. O pai do gigante deu uma carada no chão. Ô, pai. Quase que eu vou na espécie, eu vou na espécie. Eu vou na espécie. Pipocô. Pipocô. Eu não pipocou, eu tô pequeno, filho. Tava treinando, eu não consegui bater o centro, eu vou na espécie. Agora eu vou pra espécie. Não. Não, cada vez. Eu vou, eu vou. Teu pai te convidou, te fez uma intimação pra você aí, cara. Eu vou na espécie, vai, pai. Ó, você vai dar pra força. Aqui, ó. Não, depois eu vou usar a cobre. Quê? Tá com dor? Vamos ver, Daniel. Na batida. É ele! O pai do gigante adivinhou onde ele ia bater e já tava lá antes de ser chutado, né? Não, você vai batendo de cara fechado, você tem que olhar pro goleiro. Se der um passinho, pede pro lado. Ó, vamos ver. Gigante. Na batida. Gigante bateu! Tem que ver os olhos. Tem que ver os olhos. Ah, 100% ou agora não? Ah, fila lá. Ah, fila lá, véi. Já descou, só, né? Vai, Daniel. Agora é a chance, cara. Vai, vai lá, Daniel. Agora é a chance. É a chance, Daniel. Agora é a chance, Daniel. Acho que é. Pode ir? Não, o Daniel não tem nenhum, não. Já vai? Aham. Pode ir. Ó, vamos ver. Daniel! Ó, Daniel. O canto de lá, Daniel. Ele não chega. Não, chega sim, cara. Não chega, Daniel. Não chega, não. Você está forte lá já. Eu vou lá fazer o negócio aqui agora. Vamos ver, gigante. Ó. Bateu e errou. Tua vez, Daniel. Pelo menos um, Daniel. De honra. Ó, o braço da minha parede está doendo mesmo. Ah, o braço que ele está de pra fora. Não, já vai, bateu? Pode ir. Ó, vamos ver. Não dá para chegar lá. Daniel! Quase agora, hein, Daniel. Mas você continua sem fazer, cara. Vamos ver, Daniel. Ela está amarrando a chuteira. Gigante. Vamos ver, gigante. Na batida. Ó, foi naquela marra. Gigante. Guardou. Ai, meu. Você já viu que você não busca a bola? Você é afogado, cara. Ô, Daniel. Vamos fazer umzinho aí, cara. É agora. É agora? Confia. Ó, tio. Não tem forte, não canto. Ó, confia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade. É por causa disso mesmo. Foi esses dias agora. É o dia. Foi esses dias agora. Não, mas você chamou o gigante? Não tenho. É o gigante que tem amizade com a bruxa. Tem mesmo. Não, você lembra que é dia, né? Que dia não, sai fora, filho. Tem mesmo, não vai, não. Olha lá. É isso. Você fez gol? O gigante fez sim, cara. É, eu fiz isso. Tem mesmo aqui? Não, não dá pra ver ele? Não, sai fora, sai. É isso aí, não sai fora. Ah, é? É, acompanha os vídeos mesmo. É, agora, para que tem, vai, ó. Que escorvo, que não quer goza. Vai ficar a bola descalça agora, amor. Sabe não, olha lá. Tá descalço. Como é que joga a bola descalça? Não, desafiou o César. Eu não vou? Não, não vai jogar nada não. Tá bom. Não, gigante, sem brigar, não. Sem brigar, é. Toda vez que vem aqui, você quer brigar, bruxa. Não, nem pegou. Não, mas se pera. Vai, bruxa. Dá a bola aí, ó. Pai, para, vou ficar dando bola. Tá dando bola. Tá, não sei lá. Ih, que forcinha que é essa. Olha lá, não chegou nem ali, não. Não, só fez tudo. Olha aí. Ah, já animo de gravar assim, velho. Ela vem aqui, quantos anos que não vinha no campo? Três anos que não vinha aqui no campo. Quando vem, aconteceu com você. Você chegou pro outro, que eu. Chegou pro outro, ela viu o seu. Olha, Daniel, você atrás do outro, o que você veio? Ah, não tem ideia, foi você. Eu estava dormindo. Ah, tá. Tá indo, né? Olha lá, cara dele. É, é, é. Agora me acordar. É, 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 é super contento. Não, não, cara. Não, 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 não. Olha lá, o guarda do campo, ele não sai quem quer, Alôza. Alôza. Alôza, Alôza, eu tô vendo isso aqui embaixo, eu não me dei. É uma assa morena. Nunca viu. Veio voando, cara. Veio voando. Cadê a vassoura? Ai, tá com a vassoura lá, ó. Cadê? Não, não, inchado. Inchado. Pergunte o que que ele quer aí. Você veio voando? O que você quer aqui, ó? Você veio voando? Você veio voando, tá agora. Tem dó, rapaz. Cadê a vassoura? Cadê a vassoura, então? Não, aquilo lá é cabo de inchado, aquilo lá não voa não, hein? Por que que você tá cheirando aqui? Eu quero jogar a Copa do Mundo do Giant. Quem joga a Copa, sai fora. Você sabe jogar a bola lá, rapaz. Sai fora. Sai fora, vai. Não, o que você quer? Quero jogar a Copa do Mundo do Giant. Que idade. A vozinha dele. Que isso? A vozinha de mulher, hein? A vozinha de mulher, hein? Você sai fora, vai. A voz de bruxa, né, cara? Sai fora, hein? A minha voz vai ter as mulheres. Nossa, vai, gigante aí, ó. Vai, gigante aí, ó. Vai, pela.